o b-flash isso aí é alô pessoal iniciantes de moto com vocês aqui mais uma vez tentando fazer aqui o iFood né mano olha aqui a bag aqui atrás ó ó a bagzinha chega tá bichinha tá triste né que eu não peguei foi nada tô aqui na doca mano aqui no centro entendeu área de comércio aqui de belém parado aqui na farmácia já tem uns 15 minutos que cheguei aqui mas já vi que o aplicativo ligado e nada né mano olha aí ó e na uber também do jeito que tá demorando liguei liguei entregas e o b-flash né qual tocar que eu vou fazer mano pelo amor de deus meu agendamento mesmo conseguir agendar bacana no iFood é só mais tarde mano tá ligado os dois aqui né o b-flash entrega e o iFood qual tocar eu vou cara é mas o meu agendamento no iFood é só das 6 da noite até as 10 né só que eu não queria ficar parado em casa mano hoje aqui aniversário de belém né aniversário aí tá mais parado do que velório né mano pelo amor de deus tá tocando nada né mano é você já já ouviu falar tanto reclamar de chuva aqui no canal né pessoal até até avacalha né não tem um um vídeo que não falha sobre chuva pior que tem umas nuvens aqui ó normalmente não mas agora a gente vai reclamar do movimento mesmo de janeiro mano só os fortes sobrevivem né e assim que tocar alguma coisa aqui velho eu vou voltar com vocês mano mas o negócio tá fraco viu aí eu deu um jeito a minha minha costa agora eu fui fui olhar para cima bora lá vai tocar aqui eu volto qualquer coisa aí se não aparecer mais nada vocês verem que já tá de noite porque realmente mano o negócio deu ruim bora lá graças a deus tocou aqui né rapês para aceitar aqui dom nonato bora lá velho amém irmão hum 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 é água cara a gente botar até uma musiquinha aqui que tava ficando triste já o muito tempo falando e como pichinho meu amigo a tava ficando triste eu vou embora papai Onde é que é isso, meu Deus? Tá bugado aqui o negócio? Direto Ai, fude da massa Voltou Eu tô sem agendamento agora, mano Eu tô online de teimoso, né? Não queria ficar parado em casa, mano Acabei de conseguir Acabei de conseguir, é complicado Eu consegui ainda há pouquinho, mano Agendamento de domingo também, horário bom, olha Graças a Deus, né? Pô, tinha que entrar aqui, mano Aí, deu certo Bora Caraca, velho Nunca fiquei tão feliz de receber um Receber uma chamada aqui, mano Olha aí, ó Eu falei que nem ia falar de chuva Olha aí, ó Ah, mano Tô nem aí, se chover Eu tô com capinha do celular aqui A gente vai ficar na chuva mesmo Tá doida? Do jeito que tá, mano Não dá pra recusar nada Putz grila É lá no shopping, ó Putz grila, mano Shopping é... Ainda bem que eu tô fazendo live, né? Senão já ia cair o sinal lá, mano Eu tô testando o chip da TIM, cara Até então Tô gostando do resultado aqui, né? O teste não tá bugando O mapa não tá bugando Tá tudo lindo Bora lá buscar, mano Vou pegar a roda do shopping aqui Deixa a popzinha passar Bora, Toyota É no shopping isso aqui, mano? Acho que não é não, mano Eu acho que eu tô bestando, ó Não é no shopping não, mano É aqui, ó Donato Donato Você chegou ao seu desfile Yes E sem nenhuma mordida Aí sim, respeitei Respeita Olá, iFood é por aqui, é? É aqui, né? É Deixa a moto aqui Nunca peguei aqui, né? Nunca mais eu fiz iFood, na verdade Então Bora deixar a moto aqui Aí sim, respeitei, mano Pensa na felicidade da criança, mano Consegui uma entregazinha agora Cheguei na coleta Tá 3962 Tá pronto já Aí que é melhor ainda, né? Ih, rapaz O que eu fiz aqui? Apertei e saí da coleta Puta esgrila Saí da coleta sem querer, rapaz Ave Maria IFood, amigo? IFood? Eu dei saída sem querer Mas era 6932, eu acho Eduardo Tá dizendo que tava pronto já Eduardo Carvalho Beleza Ah, é porque é a primeira que tô pegando aqui Tá? Beleza Bom dia Acho que é pra cá é só o cliente, né, mano? Caralho a minha chave Calma lá, chefinho Não sabia Sem estresse Sem estresse Tá cedo pra galera se estressar, né, mano? Olha a popzuda aí É dela Tá afim de trabalhar ela, mano A bicha tá ficando cansada De tanto ficar parada já Eu também, né? Ai, ai Bora entregar aqui É pra fazer barulho mesmo Pode fazer Mano, que diacho que meu IFood Meu Meio bugado esse Waze 800 metros pra deixar, mano Coisa boa Coisa boa Ih, rapaz Olha lá Reserva Eu sabia Sabia que só É eu querer fazer Querer trabalhar Que a moto É querer pedir gasolina, né? Mas eu já rodei pra caramba mesmo Fui e voltei de Corací Três vezes Já andei pela cidade Eee Ah, dá pra ir por aqui também Dá pra ir Sim Beleza, beleza Eu troquei a voz aqui do ex Eu tava enjoado daquela mulher do Google Já, né, mano? Eu tenho uma outra aleatória aqui Sobrevivente Voz de sobrevivente, mano Só os sobreviventes aqui na rua, né Ô, tesgrila Pra lá entregar, mano 700 metros já Pertinho, tava pronto Tivesse deixado a moto ali na frente Já tinha até Como é que fala? Até saído, né Já tava tudo pronto lá Vire à esquerda E então Mantenha a direita Quanto menos a gente chamar atenção, melhor É, mano, é isso aí mesmo Vixe Maria Não vou brincar no trânsito hoje não, mano Que hoje é o aniversário de Belém Tem uns carros da CEMOB por aí Umas motos, né Eu não quero ganhar multa de graça, não Mantenha a direita Quanto menos a gente chamar atenção, melhor Bora lá 200 metros Pira a direita Cara, eu tô tão feliz que eu não sei nem o que eu falo Sinceramente, parece que eu desaprendi a falar Meu amigo Primeira entrega do dia Se Deus quiser Se Deus quiser De muitas que ainda virão, né Voltei, iFood Pode chamar Chama que eu vou aceitar tudo Ou quase tudo Bora lá, bora lá Acho que é esse prédiozinho ali Te esgrila abrir a Uber sem querer Mire a esquerda Acho que é esse prédio aqui, mano Só confirmar, né Sai Uber Tá procurando viagem Tu é doido Olha Uber, ligada, mano Pra te ver, né Que não tá chamando nada na Uber Também 985 985 É aqui mesmo, mano Te esgrila, mano Deixa a moto aqui, mano Você chegou ao seu destino E sem nenhuma mordida Aí sim, respeitei Deixar aqui Deixar aqui rapidão É o jeito Cheguei na entrega Olha lá Até quase desaprendi já A andar no iFood, mano Eu dei saída sem querer Naquela hora, né Já tinha colocado que cheguei Aí depois eu coloquei que saí Meu Deus Mirai Office Bora lá Já volto com vocês aí, mano Salve, galerinha Voltei, mano Entrega concluída aí, ó 6 reais Te esgrila, viu Bora ver, mano Vou voltar lá pra Doca Na verdade, já tô na Doca, né Vou voltar lá pro ponto Que eu tava Aguardando, né, mano Eu não vou sair daqui, não, cara Claro, vou sair daqui Se tocar uma entrega pra longe Não tem jeito Mas enquanto eu estiver fazendo entregas por aqui Eu acho Eu acho muito difícil Tocar em outro lugar Ainda mais eu que tô sem agendamento Entendeu É, mano É o jeito E aí na próxima eu volto com vocês, mano Sem muito papo hoje Bora fazer entrega, galera Vou nem mais ligar a Uber, não, mano A Uber ficou ligada aqui o tempo todinho Eu achando que tinha desligado Eu fui buscar o pedido Tava quase deixando o pedido Depois que eu fui ver que eu tava ligada, né E não chamou nada Bora focar no iFood mesmo hoje Simbora, papai Eita, rapaz Vou buscar aqui no Bolevar, né, mano Cara, na moral mesmo Aquela corrida foi 10 e 8 da manhã Vocês sabem que horas são? Meio dia e 28, rapaz Meio dia e 28, mano Eu tô mais de 2 horas aqui Esperando uma corrida Olha minha luva aqui É isso, mano A conta tava parada, né Tem jeito, velho Deixa a luva aqui mesmo Não é boa daqui Já é bem aqui o shopping Bem ali, ó Bem aqui o shopping Só que entra pela lateral, né 2 horas, mano Mas é isso A conta tá praticamente uma conta nova, né Que eu fiquei 3 semanas sem rodar, mano No iFood Deixa eu colocar a luva aqui Antes que ela caia, né E tá chovendo já lá pro lado de Coracê Talvez venha pra cá, né Não sei Eu tô com o agendamento aqui até 3 da tarde, mano Se chover, eu vou pegar a chuva Ou vou esperar debaixo de alguma coisa aí, né Bora ver O jeito que tá demorando pra tocar Mas é isso Eu vou ter que persistir, mano Tem jeito O brilho tá baixo aqui Tem que persistir Senão não dá certo, né Tem que subir aqui no shopping Agora é no shopping Sorvete, né O gelato Eu busquei lá uma vez Em live Bora lá, mano É isso Primeiro dia aqui vai ser sofrimento Eu já agendei os outros dias da semana Bacana Vou fazer todo dia Eu vou fazer iFood agora, mano Todo dia, entendeu Pra recuperar aí o score da conta, né Tentar pegar o score nível 3 Aí vai ficar top Vai chamar uma Quase uma atrás da outra Até desligar aqui o O Waze Que não vai adiantar, né Bora lá, mano Já volto com vocês aí Quando a gente vai chegando lá Cheguei aqui no shopping, papai Lembrando, rapaziada Que Eu tô tirando print Vou tirar print De todas as entregas, beleza Pra mostrar pra vocês aí Porque eu só tô ligando a câmera Depois que já chama, mano Agora eu tiro o print Vou mostrar aí Beleza Bora lá, né São Paulo Sei lá Pegou a carga completa, velho Tanto que eu esperei Bora lá Já volto aí Bora lá, papai Já com pedido aqui, né Mostrei pra vocês o print Pra deixar agora vai ser 4km e meio E a chuva tá vindo Não precisa nem falar, né Já mostrar pra vocês A braba chegando Se embora eu meter mais Já fiquei muito tempo parado, mano Olha lá Olha lá Olha lá no céu Não é o Papai Noel Não é o Papai Noel Não é o Papai Noel dessa vez, hein, mano É É a chuva Olha esse dino aqui, mano Ô, louco Dragãozinho aqui Top 4.1km 4.1km, papai É a chuva mesmo E já tá passando Pelo lado aqui, né Só é pra molhar, mano Só pra encher o saco do cabra Botei o celularzinho na capinha Botei o... Botei ele aqui na... Na caixinha de som, né, mano Dá pra ouvir bacana aqui Vou ver pela caixinha A mulher falando aqui A rota Bora lá entregar, mano 1.2km Olha aí, ó Agora seguindo aqui pelo áudio mesmo, né Não pode ficar olhando o celular Puxando, é muito chato E a capinha aqui De chuva Tá aqui o celular Mas aí escorrega aqui Vire a direita Ó Tem erro, mano Vire a direita A gente vira a direita Quer dizer que tá perto já? Ah, graças a Deus, né É, ó Passa uma chuva aqui, mano Só pra... Só pra molhar o cabra, né, velho Sacanagem, né Ah, mano Vou ficar assim mesmo Se eu volto pra casa Depois que encerrar Três horas aqui Aí eu almoço Descanso Aqui entra nessa aqui Esquerda Vire a esquerda Ó, tem erro, mano Caixinha de som Agora vai salvar, né É... E seis horas, mano Eu volto de novo Até às dez, entendeu Eu vou dividir esse vídeo Em duas partes, mano Essa aqui é a parte um, né Deixa eu abrir aqui Pra ver onde é que é Mais ou menos Por aqui Atravessando a rua Acho que é esse prédiozinho aqui Esse conjunto de prédiozinho aqui Você chegou ao cedecinho E sem nenhuma mordida Graças a Deus Aí sim, respeitei Deixa eu ver se é difícil o Luiz aqui Pra molhar o cabra, né, mano Tá fuleiragem mesmo 522 É aqui, mano 522 não tem um número aqui Nesse prédio Não, não é aqui, não Cadê o número dessas casas? 4 511 É por aqui, ó 1422 Tá marcando lá em cima, né E aí, rapaz Tá marcando lá na esquina E aqui 522 522 Tá pesado Ola Aqui que pediram? Foi o iFood? Pai do céu Calma aí, tiozão Ih, rapaz Ela ganhou a chuva de novo Segura que é melhor, né Fantástico, velho Boa Só assim pra vencer essa poeira Aí demora pra abrir Qual é o código? É esse mesmo Aqui, ó Muito obrigado Ainda se quero por baixo Porque tá bem pesado Valeu Simbora, rapaziada Chuvisquinho chato Vai ficar aí Eu acho que é O resto da tarde, né Mano Tem pra gente fugir Eu já me molhei mesmo Vai fazer diferença agora 1434 Meu amigo Vai ser sofrido voltar, né, mano Praticamente uma conta nova aqui, mano Praticamente, velho Te falar, velho Ai, porra Bora seguir aqui caminho Quando voltar a outra aí Eu volto com vocês Esse vídeo aqui Essa primeira parte Vai ser até onde eu vou ficar Vou ficar até 3 da tarde, né, mano São 1 e 5 Tem mais 2 horinhas aí Bora lá Tentar tirar um print com essa capa aqui Pronto Pra onde é Marizal, bora Começou a chover, galera Se esconde, né Eu já tô aqui, mano Restaurante Que sabor Eu já tô aqui Bora logo Não é Só quero saber Pra onde tem que ir 800 metros pra chegar lá Ah, já vi já Fechou o sinal pra mim aqui Restaurante Que sabor, mano Essa caixinha tá salvando agora, viu Botei aqui pra trás, né Eu levei Foi um susto Na mulher Falou sozinha Aqui na minha costa Caixinha E a câmera Tá pra desfalecer, mano Vou com vocês Até o restaurante lá, né Olha se vai tá pronto Já ou não Espero que sim Espero que sim, mano Na chuva Que é o bom, né Que ninguém quer se molhar Eu já tô molhado Não vai fazer diferença Simbora lá no Que delícia Ó, vou ouvir direitinho A mulher falando Agora ficou top Já sei Quando tiver chovendo Vou trazer a caixinha Aí dá pra Dá pra ficar só ouvindo De boa, né Nossa, esse aqui é só de vinda Esse carro também entrou errado Eu ia entrar aí Porque ele tava entrando, né Mas é essa aqui, ó Eu acho que já busquei Esse restaurante lá, mano Acho que já busquei lá O negócio de caranguejo Que eu peguei O negócio de caranguejo lá Bora ver se é isso mesmo Hoje vai ser só e-food, mano Evoluir essa conta aqui Tá muito fraca, mano É sim Tem que tirar uns dias de luta Pra ter os dias de glória, né Conta zerada, mano Praticamente Você pegou o seu destino Não tem nenhuma mordida Aí sim Respeitei Respeitou, tá Calma aí É mais aqui na frente, né É que sabor, mano Número 59 É mais pra cá, né 79 59 59 É aqui, ó Entrada e saída de motoboy Tem que subir Será isso aí, mano Deixa eu botar um popzinho aqui, né Pronto Bora lá Não tô confiando Deixar aqui, mano Tá alto, né Qualquer coisinha que encostar um vento, ó A moto vai cair, mano Esse é o problema que eu acho De ela ser muito leve, mano Leve demais Ó, ixi, malha E assim, será que vai? É, agora deu uma estabilidade melhor Só que tá meio torto também Meio x-zabeg Tá pronto já 0,9 0,9 90, né Oi? É Carlos, né Beleza, valeu Obrigado Pra vocês verem que Tem restaurante A gente tem que ir Subir escada Tem jeito, rapaz Tenho que manter minha forma de novo Meu amigo Ai, foda Não Dá pro cara ser Sedentário não, mano Na moral Pode é que eu já saí aqui Já Não, já saí, né Meu mapa Tudo molhado Aí já pensou Fala assim Ah, não trouxe a capa de chuva Olha aí, ó Cadê a chuva? Né Cara, se veste todinho Se equipa todinha Aí a chuva passa Eu acho muita sacanagem, mano Na moral Ceará José Malché Direto, né Direto mesmo Ixi 4.5 AM, mano Só bora Mano Quase descarregando Eu tô achando que eu vou entregar no mesmo lugar É o primeiro Meu Deus, mano É o mesmo prédio, mano Da primeira Da outra entrega lá, ó Da primeira que eu fiz aqui, né Você chegou ao seu destino E sem nenhuma mordida Aí sim Respeitei Te desgrila, velho Agora que eu fui perceber, mano Ai, meu pai do céu Solzinho tá aparecendo aqui, né Acho que eu vou já tirar dessa capinha aqui Eita, dá pra enxergar? É nada, mano Sala 801 Cheguei na entrega Então bora lá Pode esquecer da chave Ai, papai Desconectar a caixinha do celular aqui Porque Fica falando alto, né, mano Assustar o pessoal A gente já volta aí, mano Alô, pessoal Voltei Meus amigos Depois daquela entrega ali, ó Tô mais meia hora esperando já Vou tirar o print, né De quanto eu fiz aí Mostrar pra vocês melhor, né Só 22,40, hein, mano É o sofrimento da conta nova Praticamente, né, mano Fiquei Praticamente um mês Bora falar assim Um mês sem fazer corrida Aqui na entrega, né No iFood E aí, mano Quando tu quer voltar assim É complicado, viu Porque a conta Tá no score 1, né O score nível mais baixo que tem E de início assim É sofrimento, mano Eu já sabia disso, né Já sabia disso E também fora o agendamento, né Bora ver mais tarde Se vai dar certo, né Vai ser outro vídeo Beleza, mano Eu vou editar isso aqui Pra postar pra vocês logo Hoje ainda, né Na quinta-feira E as entregas que eu for fazer Das 6 às 10 Mais tarde, né Eu vou lançar amanhã, mano Dois dias seguidos de iFood aí Acho que vai sair mais vídeo de iFood Esses dias do que O B99 Que já tem um monte aí no canal, né, mano Vou tentar dar essa chance Pro iFood, beleza Eu já tô até seco da chuva, ó Qualquer coisa que tá molhada ainda É o sapato É, tem jeito E aí já são 2h38, cara Eu agendei até as 3h Eu vou ficar até as 3h online, né Se tocar alguma coisa aqui Eu mostro pra vocês um print Mas Por hora Eu já tô indo em direção daqui Da pedreira, né Tava lá na doca Cansado de esperar já, mano Tô desde Não sei nem Não sei que hora eu comecei Eu acho que era 9h40 Da manhã, né 9h45 Vai dar 3h aí, né Bora dizer assim Que eu tô 9h10, 11h Medi 1h, 2h É, mano Tô 5h na rua aqui Praticamente Pra fechar 22 reais O que vocês acham, hein, mano Muita gente vai achar ruim, né Eu já sabia que Poderia ser assim, né Que eu não consegui um agendamento bom Entendeu Eu vim de teimoso Lembrando isso Eu vim de teimoso Não fiz agendamento Correto De forma antecipada Né Que é o que mais vai me ajudar Pra tentar fazer umas entregas Porque Como eu falei O score da conta Da nível 1, né Eita preula Só foi eu falar aqui Bora encostar pra ver É 2 entregas, mano 6.2km, ó Batei um print aqui Não sei se eu vou fazer isso aí Vou fazer, mano Já tô aqui mesmo Entendeu Bolos, ó Bolos é de boa, mano Bolos e bolos Conheço aqui Já é o produto pronto Não vou esperar em restaurante Então já vai valer a pena Por esse fato aí, mano Vocês me deram sorte, mano Fiquei sem gravar, né Porque eu tava esperando Tocar alguma coisa aqui Pra eu Olha aí, ó 300 metros pra buscar, mano Bolos e bolos É bem ali descendo Descendo não É pra cá pra direita, pô É bem na outra esquina lá Duas esquinas pra ali Duas quadras É, vocês deram sorte, mano Vocês me deram sorte Melhor falando Então eu vou acabar Fechando aí, mano 3 da tarde, né Até fazer essas duas entregas Já vai ter fechado É Vai ter finalizado 3 da tarde, né Que é até onde eu agendei E aí Só volto mais tarde Nem almocei ainda, rapaz Vou descansar Vou deixar carregando O celular O portátil, né É, mano Me preparar pra Segundo turno Eu espero muito Que mais tarde Seja melhor, mano Tô com essa fé aí Bora lá Bolos e bolos É bem ali, ó Caso Caso essa câmera descarregue Que ela tá nas últimas Nas últimas Eu tô usando uma bateria Tô até economizando bem É bem aqui na esquina Amarelinha ali Deu selado, mano Olha aí Bolos e bolos, ó É aqui mesmo Bora lá Já volto aí, mano Vamos lá, papitos Primeiro aqui 2.2km, né, mano Sabe o que eu vou fazer? Não vou dar essa volta toda aqui, não, mano Dá pra entrar nessa rua Bem aqui, ó 2.2km, velho Vai diminuir um pouco Porque eu vou cortar aqui, né Bora lá Primeira entrega Chegar lá Eu mostro pra vocês São dois É um bolo E um Outro negócio É um prato de Eu acho que é de De Como é o nome? Canudinho, né Canudo, assim De Aí, ó Diminuiu pra Diminuiu 100 metros Simbora, rapaz Rala, galerinha Bora lá Tá, mano Já chegando aqui, né Endereço 751 Bora lá Bora lá 709 Essa ruazinha aqui Complica, né, mano 751 é aqui É esse prédio, pô Meu irmão Onde é que para aqui, mano Como é que faz agora? É Ela aqui, ó 2988 Tá bem que ele veio aqui, mano Aqui é difícil De parar Aqui, amigo Obrigado, viu? Bora pra próxima A segunda O segundo O brilho de km é 9 minutos 3.9 km Cadastro Cadastro tá solto, mano Perigoso isso aqui, né Mano Se tiver chegando lá Eu mostro pra vocês Vai lá Vai lá Olha, rapazes Chegando aqui, mano Destino já Aqui no telégrafo, né, velho E daqui eu vou pra casa, mano Já são 3h10 Eu vou descansar, almoçar 10 Bora ver o número da casa aqui, velho 29 25, 27, 29 Cheguei na entrega A pessoa já tá aqui, já Boa tarde Qual é o código, por gentileza? 7175 7175 Tá Tá certo Obrigado, viu? Quero avaliar O cliente buscou o pedido Os dois, né? E é isso, papai Bora voltar E agora eu vou pra casa Quero ver se atualiza aqui Meu valor Pra mostrar pra vocês Tá pedindo pra Resolva restrições Atualização de informações Ela tem que esperar ali Atualizar Contabilizar Minha grana, né, velho 5 horas na rua aí, mano Pelo amor de Deus Mas eu dei uma lanchada bacana Em casa, entendeu? É por isso que eu não Tô com fome, mano Vem almoçar agora Tarde 22 reais Essa era que eu já tava, né? Ainda não atualizou ainda, né? Aí, foodzinho Eu vou até desligar, mano Pra não chamar Eita, que derrubaram Foi o escone Tudo aqui já Ó Vai ver se esses moleques É bacalha, né? Tinha um sinal ali, mano Nem vi, bicho 35 reais Ó Vou tirar o print pra vocês Pronto Vou mostrar aí, ó 35 e 20, mano 4 entregas, né? É, mano É o que tem pra hoje Pra hoje não, né? Pra agora Mais tarde Eu volto 6 horas É outro vídeo, mano 6 às 10, beleza? Muito obrigado, velho Se você acompanhou até aí Muito obrigado mesmo Agradeço de coração A todos vocês Vamos voltar Com o vídeo de iFood Né? Já que 99 e Uber Tá fraco Do mesmo jeito Capaz até de eu fazer Esse mesmo valor, né? Na 99 e Uber Já que eu só gosto De aceitar no cartão Essa é a vantagem Que eu acho do iFood Que o pagamento já Você não pega em dinheiro, né, mano? Finaliza a entrega O pagamento já vem logo ali No aplicativo Já cai logo Entendeu? Não tem negócio de ficar Com troco De não sei o que Bota pra próxima É, não tem isso E a gente se vê amanhã Vou editar esse vídeo Pra postar pra vocês aí Agora, já, já Muito obrigado Valeu Falou Tamo junto aí Um salve pra rapaze Do grupo aí, mano Que acompanha o vídeo, né? O canal Tamo junto É... E aí E aí Tchau, tchau.